Bom dia pessoal, bom dia para você que está começando a assistir o nosso Forno e Fogão, aquele bom dia cheio de energia, cheio de paz aí nessa casa, nesse lar abençoado e nesse trabalho, você que está com a televisão ligada, receba o nosso carinho e as nossas receitas aqui do Forno e Fogão. Nós estamos começando o nosso programa dessa terça-feira. Bom pessoal, ontem para quem assistiu o Forno e Fogão, viu que eu trabalhei com brócolis, certinho? Só que eu fiz um molho branco com brócolis. Hoje eu vou fazer um creme, eu tenho mais receitas, claro. Vou fazer um creme de brócolis para que você sirva de entrada, tá? Muito gostoso, leve, eu faço em casa e gosto muito. Então eu gostaria que você anotasse os ingredientes que nós estamos começando o nosso programa já cozinhando. Para o nosso creme de brócolis, um brócolis médio, meio litro de leite, uma caixinha de creme de leite, uma colher de sopa de farinha de trigo, uma colher de sopa de azeite de oliva, uma cebola média picada, duas colheres de sopa de mussarela ralada, sal e pimenta do reino a seu gosto. Eu quero que você preste bem atenção nessa receita, ela é muito fácil. Primeiramente, nós vamos colocar os brócolis já cortados, tá? Na água fervente, não precisa colocar sal, nada, porque nós vamos temperar o molho branco. Para ficar legal, já coloca aqui, deixa a panelinha trabalhar mais ou menos 7 minutos de fervura. Fica de bom tamanho. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou acelerar o processo. Vou colocar numa boca de fogo maior, que assim anda um pouquinho mais rápido. Maravilha? Aqui, gente, nós temos os outros ingredientes que nós vamos trabalhar o nosso creme. Vamos mexer com o liquidificador, muito fácil. Vamos colocar primeiramente o leite. Olha só. Primeiro, sempre os líquidos primeiramente, viu? Depois, vamos adicionar o creme de leite. E, finalmente, a nossa colher de farinha de trigo. E vamos para o liquidificador. Sem medo de ser feliz. Vem para cá. Gente, tem receitas que a gente gosta de fazer, né? Essa aqui é uma que eu tenho preferência para você servir de entrada. Já começa bem seu jantar, seu almoço de final de semana ou de semana também. Aquela jantinha com o maridão, deixa preparado esse creme. Vai ser muito bom. Olha só. É bem rápido. Já misturado. Vamos trabalhando. Vamos trabalhar aqui. Panela nele. Enquanto o brócolis está lá cozinhando. Panela no fogo. Ô, Delapa, você esqueceu que você precisa acendedor para esse bico? Esqueci. Agora estou acendendo aqui, ó. Beleza. Bom, aqueça a panela. Colocamos um pouco de azeite de oliva. Esses poucos que eu falo, tem gente que gosta com mais azeite de oliva, com menos. Faça o seu gosto. Claro, não vai colocar um monte, né? Para ficar oleoso. Cebola. E aqui, pessoal, vou deixar, vou mexer, misturar bem com óleo. E a panela vai trabalhar. Observou que a cebola está ficando amarelinha? Trabalhou com panela quente, gente? É bem rápido, tá? Misturar pimenta do reino. Isso aí eu deixo para você colocar a seu gosto. Colocamos uma pitada de sal. Duas. Vamos misturar. O sal você pode ajustar. Põe duas pitadinhas, que não é demais. E vamos colocar o batido do liquidificador aqui dentro da panela. Pode deixar, não precisa lavar o liquidificador, que nós vamos trabalhar com essa sobra. Aqui, gente, é mexer para engrossar. Deu uma engrossadinha no creme? Beleza? Vem para cá. Aqui está o nosso brócolis, estou desligando. Não vou dispensar essa água. Olha só, deixa escorrer bem. Vamos dar um cozimento junto com o nosso creme de leite aqui. Colocado aqui, essa água aproveita para fazer um arroz, para fazer uma massa, tá? A água está com o suco todinho do brócolis. Aqui a gente dá mais uma mexida. Deixa dar um pouco de cozimento e vamos voltar para o nosso liquidificador. Olha, é importante desligar o fogo. Vou passar para o liquidificador e vou bater até virar um creme. E você vai controlando, eu não sei a potência do seu liquidificador, ok? Vamos então passar para cá e já fazer esse trabalho. Aqui está pronto, gente. Você cuidado aí ao colocar a tampa. Deixa frouxo como eu deixei aqui, para poder sair esse ar quente. Se não cria pressão, não é problema, tá? Olha a coloração desse creme. O creme está pronto, só vou dar uma engrossada. Um pouquinho mais de fogo. Colocamos o nosso queijo mussarela ralado. Gente, agora é só mexendo para dar o ponto cremoso que você quiser. O meu está pronto, estou desligando. Eu estou indo para os comerciais, volto, mostro para vocês como vai ficar, provo e começo outra receita. Não sai daí, eu já estou de volta. Estamos de volta, já servindo o nosso creme. Ficou pronto, mas ficou com a textura que eu queria, gente. Creme mesmo. Não pode ser muito fino e não pode ser muito grosso. Aí você serve nos ramecãzinhos e serve como entrada. Tá? Serve como entrada. Vamos dar uma limpadinha aqui. Olha que bonito. Aí você pega um brócolisinho, coloca aqui para decorar, fica bonito. Bom, gente. Olha só como ficou bonito. Se você quiser finalizar com bacon fritinho por cima, também é uma opção excelente para você. Mas ficou lindo, né, gente? Vamos degustar, que eu tenho mais receitas para você, lembrando que esse creme é uma entrada. Você vai servir antes da refeição principal, tá? Para a pessoa degustar. Só que se você arriscar a fazer bem gostoso, como eu fiz aqui, a turma vai comer mais e a refeição principal vai sobrar, tá? Então vamos nessa. Gente, sabe aquele sabor maravilhoso que você fala assim, quero mais? Tá esse creme aqui, bom de sal. O brócolis, na sua essência, aparece bem o sabor. O creme não tá muito forte. Então tudo tá bem, tá bem dentro de um padrão para você degustar. Se quiser ter uma torradinha do lado para ir comendo junto, tá de bom tamanho. Aqui tá pronto. Eu quero que você anote os ingredientes agora desse nosso próximo prato, que é uma abobrinha com arroz integral. Presta atenção nessa receita e anota porque é uma delícia. Anota aí. Para a nossa abobrinha recheada com arroz integral. Duas abobrinhas italianas. Uma xícara de arroz integral lavado e cozido. Meio litro de caldo de legumes. Duas colheres de sopa de azeite. Uma cebola média picada. Uma colher de chá de curry. Ervas frescas como salsinha e cebolinha picada. E sal a gosto. Você vai ver que fácil fazer esse prato aqui. Gente, primeiramente, eu não ia ficar cozinhando o arroz na pressão. É simples. Você cozinha esse arroz na panela de pressão. Coloca com a água quatro dedos acima dele. Colocou as duas xícaras ou colocou uma xícaras, se for para menos pessoas. E você coloca quatro dedos de água acima. E deixa ferver, porque esse arroz demora. Eu tenho esse arroz aqui. É o sete grãos. Você encontra com facilidade em qualquer mercado. É o arroz integral com sete grãos. Muito saudável, saboroso e muito bom para a flora intestinal. Para você... Fibras, né? Para você se sentir bem mesmo. Pode comer, que é muito bom. Ok. Eu comprei duas abobrinhas. Cortei as abobrinhas. Aqui está a abobrinha que eu comprei. Olha aqui. Abobrinha italiana. Beleza? Essa aqui. O que eu fiz? Cortei a abobrinha em três pedaços. Com uma colher de chá, fiz esse trabalho aqui. Eu estou adiantando porque é rápido. E aqui eu reservei o miolo da abobrinha. Está aqui. Picadinho. Nós vamos trabalhar com isso, tá? Aqui eu tenho uma panela de vapor. Se você não tiver essa panela em casa, não tem problema. Você pode pegar uma peneirinha de metal, colocar em cima da panela com um pouco de água e tapar. Está pronto. Pode colocar as abóboras aqui dentro para serem cozidas no vapor. Deixa aqui. E aqui, gente, eu vou fazer o outro procedimento. Tá? Vou mexer com o recheio. Está fácil aí? Então vamos lá. Vou colocar um pouco de azeite de oliva. Esse pouco é duas colheres ou três, se você preferir. Vamos arrumar a panela, aumentar o fogo e colher de pau. Vamos colocar a cebola. Olha só. Panela quente, sempre, gente. Com óleo aquecido, facilita a tua vida. Adianta teu serviço. Aqui. Faço questão de colocar esse curry. Agora. É o que vai dar o sabor. O arroz já está cozido. Esse curry, você é cuidado para não manchar a sua roupa, se tiver de branco, hein? É meio difícil para sair. Então cuida. Olha aí, que delícia. A seguir, estou colocando o miolo da nossa abobrinha. Aquela que eu tirei, o miolo, está cozinhando aqui do lado, na panela de vapor. Mexeu bem. Quero lembrar você que está me assistindo, esse tempero que eu estou colocando, que é o curry, é um tempero forte. Se você não o conhece, coloque uma pitada para você sentir o paladar, sentir o gosto. Se não gostar, porque é forte. Eu coloquei o que a receita exige. Pode substituir, ou por um pouquinho de açafrão, ou por um pouquinho de colorau, para dar esse colorido aqui. Mas esse sabor é importante nessa receita. A seguir, vamos colocar o nosso arroz já cozido aqui dentro. Gente, eu fiz um pouco a mais de arroz, porque eu vou almoçar por aqui hoje. E vou comer esse arroz, que é tão bom para a saúde. Eu já fiz um pouquinho a mais. Vou deixar para que eu coma juntamente com a minha equipe. Coloquei um pouco mais aqui. Olha, aqui está mexido, está arrumado, está misturado. Outra dica, se quiser colocar um franguinho desfiado aqui, cabe muito bem. É isso aí, pessoal. Falando em frango da Belo, está rolando aí no Forno e Fogão, no Facebook do Forno e Fogão, um sorteio especial para você. Você vai comentar na foto oficial, fratelo, e vai estar concorrendo a esse lindo kit dos produtos da Belo Alimentos. Estou indo para os comerciais, já estou de volta com mais receita para você. Estou de volta, pessoal. Aqui está tudo no jeito. Está pronto o recheio. A nossa abobrinha está aqui dentro, cozinhando ainda. Vou te dar uma dica rápida. Quer saber se está cozida? Pega uma faquinha de ponta. Entrou com maciez, está pronta, desliga, retira e reserva para fazer a finalização. Está ok? Aqui eu já tenho a minha panela, vou começar um frango para você, um frango glaceado. 1 kg de coxas e sobrecoxas de frango da Belo, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, 2 colheres de azeite de oliva, 2 dentes de alho picados, 1 xícara de suco de laranja, 1 xícara de vinagre de maçã, 1 xícara de açúcar mascavo, 3 colheres de sopa de mel, 1 colher de chá de cominho em pó, 1 laranja cortada e 2 talos de cebolinha picados. Anotou os ingredientes? Você viu que tem bastantes ingredientes, perdão, bastantes ingredientes diferentes aqui. Vamos mostrar a eles como vão funcionar na nossa receita. Fica gostoso, hein gente? E acompanha a nossa abobrinha que está aqui, daqui a pouco eu dou talento nela. Bom, vamos colocando coxa e sobrecoxa cortadas para ficar uma fritura melhor, para ficar mais fácil de fritar e mais bonito, com cor e tudo, tá gente? Um pouquinho de suco de laranja. Vamos fazendo em um por um aqui, de dois em dois, um pouco de pimenta do reino. Colocamos outra camada e fazemos o mesmo procedimento. Vou colocar o sal primeiro, suco de laranja por cima e pimenta do reino. Mas esses dois pedacinhos já estão temperados e estão prontos para a gente ir à panela. O ideal é você deixar marinar por mais ou menos uma hora. Põe na geladeira e deixe esse tempero entrar. Aqui você dá uma mexida com a mão. Cuidado para não tirar, não danificar o couro. Ele vai dar uma consistência ali e vai ficar bem legal. Panela aquecida, vamos colocar o azeite de oliva. Tá? Uma xicrinha dessas de café. Dá uma untada nas laterais, se a sua panela for arredondada. E vamos começar a trabalhar os frangos. Olha só. É simples, gente. Coloca os frangos com cuidado. Esse suco de laranja que nós colocamos aqui, já vai dar uma coloração diferente nessa fritura, viu? Excelente. Não tem mistério. Isso aqui não se perde. Vamos deixar selar esse primeiro lado e já vamos virar. Agora mesmo. Gente, quando você viu que deu uma fritada sem mexer, você olha as bordas aqui. Essa borra é sabor, tá? Vamos virando. Adoro o suco de laranja para cozinhar, gente. Olha a coloração. Tá virado os frangos, tá? Gente, tá vendo essa panelinha? Eu sempre deixo para qualquer comida que eu faço, em casa principalmente, um pouquinho de legumes cortados, eu dou uma fritada com cebola, ponho água. Esse é meu caldo de legumes para qualquer eventualidade. E aqui, eu não estou deixando de trabalhar com ele. Tô indo para os comerciais, aqui tá no jeito. Eu já, na volta, continuo com a sequência dessa receita aqui. É muito fácil. Só deixar fritar bem no pinguinho do caldo de legumes caseiro. Tá bom? Já tô de volta. Não sai daí, não. De Lapa já vem. Eu tô de volta. Nosso frango tá bonito, tá pronto ali. Pronto ele vai ficar, porque eu vou colocar mais ingredientes ali. Eu já vou tirando aqui, olha só. Olha a coloração desse frango, gente. Tá vendo aí que beleza? Tem que tá bem fritinho, não deixar desmanchar. A panela tá cheia de sabor guardado aqui, ó. Eu vou aproveitar esse sabor. Vamos colocar o nosso franguinho aqui. Olha que espetáculo, gente. Olha a coloração. Vamos trabalhar? Vou trazer os meus ingredientes pra cá, pra facilitar a nossa vida. E eu vou te falando o que que tá acontecendo. Fica bom. O acompanhamento com essa abobrinha, com esse recheio, você vai gostar. Primeiramente, estou colocando os dentes de alho aqui. Dá uma mexida. Tô aumentando. Vamos colocar o suco de laranja. Vai vendo esse trabalho aqui. Suco de laranja. Sempre tentando tirar um pouquinho, mas olha aí, ele sai. Isso é importante, tá? Amiga, amigo, você que tá me assistindo. O mel. Mistura bem. Vinagre de maçã. O cominho. Sempre mexendo, sempre mexendo. Você vê que aqui já soltou bastante, né? Esse sabor foi pra dentro da panela. Fogo alto, tá? E finalizando, são duas coisas mais que faltam. O nosso açúcar mascavo. E os pedaços de laranja. Laranja, você pode colocar ela com a casca e tudo. O gomo com a casca, bem picadinha. Misturou bem esses ingredientes. Se você imaginasse o aroma que tá aqui dentro. E aqui você pode agregar uma pimenta também, uma pimenta dedo de moça. Se você quiser. E aqui, agora eu complemento o cozimento desse frango aqui dentro. Olha só. Que beleza, gente. Agora ele busca sabor aqui. Esse sabor que nós colocamos. Frango colocado, a gente deixa a panela trabalhar. E fica tudo 10. Enquanto isso, tá trabalhando, eu vou pra cá, pra nós continuarmos aqui o recheio da nossa abobrinha. E aí eu já vou montar os pratos pra você. Olha só, não tem mistério. Vai colocar o nosso arroz dentro das abobrinhas. Abobrinhas que saíram daqui já cozidas no vapor, porque ela mantém consistência. Fica firme. Não precisa apertar tanto. Não precisa... Coloca, deixa encaixar. Gente, aqui tá pronto. Eu quero montar os pratos com a entrada. Aqui nós temos uma refeição completa. O frango e esse acompanhamento de abobrinha recheada com arroz integral. Olha como ficou bonito. E agora já vou montar o prato pra que você veja como fica gostoso e belo um prato com esses ingredientes. Um pouquinho de cheiro verde. Tá pronto. Aqui nós temos o nosso creme de entrada. Você já serve. E essa refeição tá completa. Tá? Tá lindo aqui, ó. Aqui montou-se um prato com tomatinho cereja. Vai da tua criatividade também. Faz. Vou comer, gente. Tô esperando esse momento. Vou fazer algo aqui. Que eu tô com vontade de fazer. Vou cortar ao meio. Olha só que maravilha. Olha. E vamos degustar essa abobrinha com esse arroz. Oh, de lá, deixa ali. Caiu. Tô com tanta vontade, gente, que chegou a cair. Ah, vou comer. Gente, vou até recolher aqui, pra não ficar sujo na mesa. Olha. Fantástico. Agora sim. Sobrecoxa de frango. Nesses temperos com mel. Gente, pode fazer que esse aqui eu tô garantindo hoje. Que delícia. Hum. Você sente o agri-doce. Bem parelho. Não tá aquele açúcar, ele doce. Tá bem parelho. Tá uma delícia. Pode preparar que vai ser sucesso o seu jantar ou o seu almoço. Pessoal, eu tenho que ir embora. Agora, já comi a minha entrada quando fiz quentinha, já provei. Já degustei aqui. Quero que vocês não se esqueçam que nós temos sorteio aí. Tá? Você pode levar esse prêmio da Belo Alimentos. Então, não se esqueça. Pode entrar lá no nosso... Perdão. No nosso Facebook. Instagram não. No nosso Facebook. Você vai colocar lá, Fratello. Comenta nessa foto aí, oficial. Tá? Aí dá tudo certo. Tomara que você ganhe. Se participar. Gente, preciso ir embora. Vou continuar comendo, né? Vou sair do ar aqui. Que entra o Tata Marques. Mas eu continuo degustando essa comida maravilhosa que eu fiz. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tata Marques. Tata Marques. Tata Marques. Legenda Adriana Zanotto